Hora de falarmos com o Gustavo Duval, nosso economista, especialista em política e economia, e ele traz o comentário do dia falando sobre os números positivos da economia brasileira. Olá, caros amigos. A economia brasileira continua mostrando força nos seus principais indicadores. O índice BCBR, de atividade econômica, calculado pelo Banco Central, como nós sabemos, é uma prévia do PIB, foi divulgado ontem, de manhã, e mostrou alta de 0,6% em janeiro, puxado pelo forte desempenho do varejo, subiu 2,4% e do setor de serviço 0,7%. Lembrando que janeiro não é considerado um mês para o bom desempenho do varejo. De modo que isso, sem dúvida, é uma notícia importante para mostrar que a economia brasileira está no caminho certo. No cenário inflacionário, para também mostrar que as coisas estão indo bem, a Fundação Getúlio Vargas divulgou ontem também o índice IGP-10 de março, que mostrou deflação de 0,17%, a segunda consecutiva. E a queda foi puxada pelos preços do atacado, menos 0,40%, sobretudo os itens industriais, puxado pela redução do minério de ferro. Em 12 meses, o índice acumula a queda de 4,05%, ou seja, menor do que prevê os economistas do mercado como um todo. No âmbito da atividade econômica, os indicadores setoriais divulgados pelo IBGE iniciaram em 2024 com números bastante positivos, tanto no varejo quanto no setor de serviços, que aliás, nós vimos no IBCBR. Com isso, as projeções de crescimento desse ano devem seguir com viés de alta, podendo superar os 2%. Você lembra que ela já foi 0,5%. E esse desempenho pode ser explicado pelo mercado de trabalho robusto, o aumento do salário mínimo, pagamento dos precatórios, que foi feito em dezembro, todos vocês lembram disso, além do processo de queda das taxas de juros, que deve continuar em queda de 0,5% na reunião de hoje e amanhã do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Por hoje é só e até a próxima, se Deus quiser.